Olá pessoal, eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para não esquecer depois. Para se inscrever, basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, e também clicar no sininho, para você ativar as notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês a projeção do CDI de novembro de 2017. Hoje é dia 26 de outubro de 2017. Para fazer a projeção do CDI de novembro de 2017, eu vou usar como parâmetros os seguintes dados. Dias úteis do mês de novembro, 20 dias. Taxa Selic, meta 7,5% ao ano. E a taxa do CDI que eu vou usar para fazer a projeção é 7,40% ao ano. Então vamos lá. Eu vou pegar essa taxa aqui do CDI, que é 7,40% ao ano. Vou dividir por 100 e vou somar 1. Agora eu vou fazer a seguinte potenciação. Vou elevar essa expressão anterior a 20 dias úteis. Dividido por 252, que é o número de dias úteis do ano. Vou subtrair o número 1 e vou formatar como percentual. E aqui eu tenho a projeção do CDI para o mês de novembro de 2017. 0,5682. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Faça comentários, críticas e sugestões. E também perguntas, que eu responderei com o máximo de prazer. Para você que ficou comigo aqui até agora, eu quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre o mercado de renda fixa, sobre aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos. E também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar bastante conteúdo, planilhas financeiras prontas, para você simular empréstimos, financiamentos, e também para você controlar as suas aplicações financeiras de renda fixa. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.